Sete maneiras que o UCM mudou todo o universo Marvel 1. Salvou o Homem de Ferro Os quadrinhos da Marvel sempre tiveram seus heróis favoritos, como o Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, Hulk e alguns outros Mas o Homem de Ferro nunca entrou nessa lista, sendo considerado um personagem classe B por causa de suas vendas mais baixas Só que, depois do universo cinematográfico da Marvel, esse cenário mudou completamente, de uma maneira que ninguém esperava Lá nos anos 90, quando a Marvel teve problemas financeiros e precisou vender alguns de seus personagens, as coisas ficaram bem confusas Então, quando foram arriscar tudo e fazer um filme para abrir o UCM, eles optaram por trabalhar com o Homem de Ferro Pois se desse errado, eles não perderiam tanto assim em relação à imagem do personagem Mas a brilhante atuação de Robert Downey Jr., a produção de John Fravaux e uma promessa incrível na cena para os créditos Fizeram o filme ser um enorme estouro, consagrando o personagem e dando um novo respiro para a Marvel nesse setor Foi só a partir daí que as histórias do Tony Stark voltaram a ter boas vendas, que continuam em alta até hoje E infelizmente, há pouco tempo, a Marvel tomou algumas escolhas, que acabou fazendo os quadrinhos do Homem de Ferro ser cancelado depois de poucas edições Mas, mesmo assim, é inegável que se não fosse o filme do herói no UCM, nós nunca nem teríamos visto o Playboy bilionário lutando ao lado de outros heróis E sendo tão importante e interessante nas demais histórias Tomara que a Marvel deixe de lado as escolhas ruins que tomaram em relação a ele e volte a focar em histórias criativas, com vilões cada dia mais perigosos 2. Novos Vingadores Obviamente, o grupo dos Vingadores sempre foi famoso, né? Desde o início da Marvel, os fãs adoravam ver grupos lutando juntos, como o próprio Quarteto Fantástico, que foi um dos maiores sucessos da editora no início da sua carreira Mas, com o passar dos anos, o grupo acabou perdendo alguns membros, mudando de formação e se envolvendo em um bando de outras coisas Então, depois de perder o charme, a Marvel acabou lançando o famoso primeiro filme chamado de Vingadores, né? Lá em 2012 Foi aí que a empresa viu que era hora de começar a mudar as coisas em breve, trilhando um outro caminho para esses heróis Mas, toda essa mudança acabou chegando só lá em 2018, que foi quando a DC Comics ia começar a lançar uma nova versão da Liga da Justiça nos quadrinhos Então, com os heróis mais poderosos da Terra tendo se tornado os personagens-chave de toda a saga do infinito Ficou bem claro que aquela formação funcionava muito bem com o público Esse conceito chegou a ser adaptado para os quadrinhos, com uma formação mais clássica, né? Com o Homem de Ferro, Pantera Negra, Capitão América Mas, infelizmente, isso não funcionou As vendas acabaram não subindo tanto, talvez aí pela mudança ter vindo tarde demais, né? Ou então pelas histórias não conseguirem aproveitar ao máximo a equipe Só que, de qualquer forma, não temos como fingir que o sucesso gigante dos filmes dos Vingadores Dentro do universo cinematográfico da Marvel Não fez com que a editora mexesse uns pauzinhos ali e realizassem mudanças nos times dos quadrinhos 3. Histórias diferentes O mundo dos quadrinhos sempre foi bastante nichado Com heróis como Shang-Chi e os Eternos ficando totalmente em segundo plano E sendo apenas apreciados por quem realmente era fã dessa área Mas, hoje em dia, esse cenário é diferente Já que depois de tantos anos ficando cancelados, né? Essas duas tramas voltaram a ser impressas com conteúdo inédito A Marvel tem um talento incrível em revelar personagens que o público médio não conhece Fazendo isso com os Guardiões da Galáxia Um pouquinho aí com o Homem de Ferro E, logicamente, com o Shang-Chi Então, ao fazer um filme sobre esse personagem Eles sabiam que teria uma nova chance com o seu nome Pra lançar novas histórias dele sozinho, né? Sem precisar ficar aparecendo só como secundário Mesmo que o filme do Shang-Chi não tenha sido lançado na China Pelo fato do ator principal ter criticado o governo de lá E os números alcançados foram mais do que os suficientes Para que o quadrinho se mantivesse no topo até hoje Mas o herói chinês não é o único que se deu bem com esse fenômeno, não, tá? Já que o mesmo está rolando com os Eternos Sim, um dos grupos mais poderosos de todo o universo Está finalmente de volta às páginas dos quadrinhos Com uma história inédita ao lado dos X-Men Com um super crossover e uma briga contra o Thanos Que também vai ser citado aqui no vídeo mais pra frente, tá? Então, já lembra de deixar o seu like e assistir o vídeo até o final Pra não perder nada Antes dos filmes, quase ninguém sabia quem era o Loki Obviamente a galera conhecia ele como o irmão do Thor, né? Da mitologia Mas conhecer e gostar dele Só foi possível depois de toda a primeira e segunda fase do UCM Que nos apresentou o Loki como alguém mais interessante Com planos penamolantes E com um ódio intenso pelo próprio irmão e pelo seu pai adotivo Porém, quando o ator Tom Hildestom conseguiu dar vida a esse personagem De uma maneira tão icônica Todo o jogo mudou Com o Loki ganhando muita atenção e espaço dentro das histórias Foi então que a editora da Casa das Ideias Viu uma nova oportunidade E já começou a retrabalhar seu visual e seu estilo de ser Tentando focar em uma maneira de atrair mais público Nesse meio tempo Tivemos três versões principais do Loki Sendo a primeira delas a original, né? Com aquele Loki velho, maluco e com visual clássico A segunda versão foi meio que o Kid Loki Que é uma versão do bem do personagem Mas com um destino complicado Foi justamente aí que surgiu o Loki, agente de Asgard Que é quase uma fusão dos outros dois Loks Um do bem e outro do mal No meio de outros eventos crossovers A versão maligna do Loki acabou sumindo de verdade Deixando só o agente de Asgard Para virar o protagonista nas histórias Sendo alguém menos assassino e perturbado Conseguindo até mesmo fazer parte de grupos Sem problema algum Ele já apareceu na série Loki E com sorte terá mais espaço dentro do UCM Sendo um substituto para o personagem no futuro Cinco, vilão universal Se tem um vilão que praticamente inaugurou a viagem no tempo E nas dimensões dentro aí do universo Marvel Foi nada menos que o famoso Kang O conquistador O homem que usa uma máscara azul aí Mas que todo mundo achava que era a sua pele de fato, né? Só que, me diz aí Você sabia quem ele era antes da série do Loki Ter colocado ele pra dentro do UCM? Pra muita gente a resposta vai ser um não Isso porque o Kang acabou sendo esquecido ao longo dos tempos Aparecendo cada vez menos E sendo uma ameaça menos assustadora Porém, depois de ser colocado como um grande controlador Do multiverso Marvel dentro do UCM O Kang tem mais uma chance de brilhar Assim como diversos outros personagens Que se perderam no tempo Ainda que tenha tido uma saga muito interessante lá nos quadrinhos O Kang estava muito estagnado Sem grandes alterações Então, ele acabou sendo meio que um achado do UCM Que veio levemente atrasado Mas, é como diz aquele ditado, né? Antes tarde do que nunca E como será que veremos mais sobre o Kang? Além de ser um vilão em futuros filmes desse universo O Kang deve gerar mais também no universo dos quadrinhos Já que a Marvel confirmou pra ele um novo livro inteiro Com uma saga incrível E muito bem pensada a cada passo Será que essa sua nova fama Essa sua nova chance de brilhar Vai continuar pra sempre? Ou vai ter chance de cair assim que sua presença no UCM acabar? 6. O Titã voltou Cada filme da Marvel conta com seus próprios vilões Às vezes até mais de um por filme E cada fase termina com um vilão ainda mais perigoso Como foi Loki Com o Ultron E até também a luta lá em Guerra Civil Onde os heróis lutaram entre si Porém, o mais marcante de todos até agora Acabou sendo o próprio Thanos O Titã Lou O cara roxo aí foi o principal inimigo Na jornada conhecida como a Saga do Infinito Como ele tendo sua primeira aparição Lá no pós-crédito de Vingadores 1 Sua escalada de poder foi aumentando cada vez mais ao longo dos filmes Com ele terminando tudo Conseguindo roubar todas as joias do infinito E dando seu estalo que acabou com a metade da vida do universo E já que a Marvel sabe construir muito bem todos os seus personagens Incluindo os vilões É lógico que tem muita gente que iria simpatizar ali com o Thanos Achando ele um personagem extremamente interessante Ainda que saibamos que ele é um vilão Não dá pra negar que o Titã Louco ganhou o coração de muita gente Por diferentes motivos Por isso, com todo esse sucesso A Marvel resolveu colocar o cara aí em tudo quanto é quanto novamente Dando a ele novas histórias Novas aparições E até quadrinhos próprios focados apenas nele Pra desenvolver seus pensamentos Dificuldades Crueldades e tudo mais Com sorte Até veremos o vilão nas telonas novamente Só não sabemos quando né 7. Nick Fury Renovado Pra quem só estava acostumado a ler os quadrinhos normais Foi uma grande surpresa ver o ator Samuel L. Jackson Dar vida ao Nick Fury nos cinemas Isso porque no universo 616 O personagem é um cara branco De cabelo curto Mas lá no universo Ultimate Ele é realmente como foi colocado nos filmes Careca Negro E com a cara igualzinha a do ator Talvez até por isso que tenha sido a escolha ideal pro papel Mas com a popularidade dessa versão do Nick Fury crescendo muito A Marvel tinha que tomar alguma atitude pra aproveitar disso Então eles resolveram criar um novo filme no universo normal Para poder ter a mesma aparência do ator Samuel L. Jackson Para isso acontecer surgiu o Nick Fury Jr. Que substituiu o Fury principal Que já estava na história há muito tempo Mas é aí que está o problema Pois no fundo Essa adição de um novo Nick Fury Pareceu completamente sem sentido e meio forçado Isso porque a Marvel já tinha um personagem estabelecido nesse universo Então bastava aí fazer uma incursão Pra unir o multiverso e pronto né Não ficaria muito estranho Mas de qualquer forma Pra quem não acompanha tanto assim os quadrinhos É muito maneiro poder ver o ator do filme Diretamente nas páginas das HQs Mas é isso galera Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês Um forte abraço e até mais Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês Dê adeiro Olha o meu nome E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti